Gente, eu estou aqui em um dos maiores polos de moda da América Latina E eu vim aqui pra mostrar pra vocês que é possível se vestir bem e gastar bem pouquinho Eu tô aqui com 100 reais Será que eu consigo comprar 3 presentes bons pra Regina, pra Michelle e pro Paulo? Será? Vamos conferir comigo? Chega mais! Dá pra se vestir bem gastando pouco? Sim, dá muito, ainda mais aqui no Brás, né? Pra facilitar, porque tem muita banca, muita loja, com roupa com preço mais em conta, né? E vem cá, você acha que eu consigo comprar 3 presentes com 100 reais? Rapaz, ainda vai sobrar troca ainda Sério? O preço é bom Pra um cafezinho ainda sobra? Ainda sobra, vai sobrar ainda pro pão de queijo Você compra por atacado ou você tá comprando pra você? Eu compro por atacado, eu tenho uma empresa E vem cá, por que que o pessoal, os atacadistas escolhem comprar pra cá? O que que tem de diferente? Aqui é o preço mesmo? Isso é verdade? Eu acredito que aqui é o maior, assim, mercado de... No segmento de moda é o Brás, em primeiro lugar do Brasil Gente, eu acho que eu achei Eu achei O primeiro eu achei Não, fala sério Imagina o Paulo nesse lookzinho Não, estourou Fala aí John, você consegue me ajudar a encontrar um presente pra um amigo meu? Pode Me ajuda, John Eu não sei o que ele gosta, eu não sei se ele gosta de viajar, eu não sei Qual ele precisa de material? Extra é... é muito legal Ele vendeu a mil e pouco Tá aqui, esse eu vendeu a 300 reais com kit É Vem cá Esse Aqui, ó Esse Pra preço bom 130 reais 140 reais Quando usar... porque eu na fábrica Eu não consigo dar e fazer pra pessoas É... no caixa fechado É... que nem precisa dar 120 cada uma Entendi É, mais parado aqui Aqui tem... aqui bolsa Bolsa, esse é... preço bom 40 reais E... Acho que eu mereço, né, gente? Ó Hã? Ó Muito top Muito top Muito top Eu vou levar essa, John Tá Essa, né? É pra mim Eu vou pegar uma fechada pra você, tá bom? Calma aí John, você não faz por 30? Essa? Você é meu amigo Tudo bem Rica Rica Ah é, tem que comprar presente pro pessoal Dani, quanto tempo você trabalha aqui? Eu já estou aqui há um ano Um ano, então é bem provável que você consiga me ajudar, Dani Claro Essa é a Michelle Ai, como ela é linda, chique Maravilhosa É, elegante Então, gente, o básico é chique Então eu tenho o cropped basiquinho Que ele é mais fechadinho Eu também tenho o com gola A golinha não marca Então assim, tá saindo apenas R$19,99 E pra mim, assim, uma coisa que... Pra você? Você gosta, assim? Camiseta longa, ó Olha o tecido, que incrível Regatinha? É, G G? Vamos pegar uma G É M, ela falou G É M? Quanto está? Essa daqui está saindo R$25,00, gente O precinho Estou tentando achar um presente pra Regina Volpato E eu adorei a sua loja Obrigada Ela é uma mulher fina, elegante E eu acho que dá pra encontrar o negocinho aqui no precinho pra ela, não dá? Dá, dá sim Nós temos peças a partir de R$10,00 Eu quero ver Eu vou mostrar É agora Esse topzinho Que as meninas gostam de usar com shortinho Gostam de usar com calça, com pantalona Ele é R$10,00 Gente, será que eu encontrei o da Regina? Não, ainda não Ainda... Tá faltando ainda Tem também uma mulher embalada a vácuo Sabe aquela mulher que gosta de ficar toda, toda? É esse aqui Ui, mamãe Mulher embalada a vácuo Maravilhoso Deixa a mulher poderosa Nossa, eu... Ai, começou suja Eu pensei, tem outra coisa, meu Deus Olha, dá pra usar com tênis Dá pra usar com salto Gente, eu fiquei sabendo que tem uma loja Que é a cara do Paulo Matias Paulo, você não tem noção Me acompanha, me acompanha O que vocês poderiam me indicar, assim, pro Paulo? Que seja a cara do Paulo Mas tem que ser no precinho, amiga Claro que só tem precinho, amiga Não tem nada aqui com pressão Aqui é só precinho Olha que coisa linda, gente Que vai ficar no Paulo Presta atenção Que coisa mais linda Olha, ou ele quer... Peraí, porque ele pode querer... É... Morango, né? Um moranguinho Morango A gente arruma um moranguinho Olha aqui, ó Olha que coisa mais linda E ó, ficou purinha O que que tá acontecendo? Então, menina Eu vim aqui na ideia É de comprar três presentes Pros meus três apresentadores Até agora eu não comprei nada Mas pra mim A bolsa tá cheia A bolsa tá cheia E você ganhou mais de cem reais Ali Com certeza Poderia ver o que você comprou Pra ver se eu consigo me inspirar Calça É saia Saia Gente, que amor Usa bastante E tem várias cores Você paga quantas nessa? Eu paguei 10 reais 10 reais? Tomara que meus clientes Não estejam assistindo Que lindo Ela vai amar E assim, rola Um precinho aí 200? Rola Rola quanto? Ai meu Deus Hoje também tu tá baixo? Tá bem baixinho, né? Meu Deus Final do mês Final do mês Final do mês? Ah, final do mês 20 quanto? 20? 20 quanto? Eu escutei 18 18 Fechou 18 17, gente Fechou em 17 Roupa fitness Pra Michelle Eu sei que vai dar bom Porque ela é toda fitness Agora, cores Cores eu acho que é detalhe Ó, a malha é boa, hein? Boa, gostei Será que é a cara dela? Eu achei o presente da Michelle Me acompanha não, câmera Bom gente, como vocês viram É possível se vestir bem Gastando pouco Eu consegui encontrar os três presentes Para os meus três apresentadores E detalhe Ainda me sobrou 10 reais E já chegou por aqui, inclusive Opa Não é, Patrícia? Ah, quer dizer, Regina É, Brito Brito, um beijo Brito Júnior, um beijo A gente se interage A gente se interage no Twitter É, amigo O que você ganhou, amiga? Vamos ver Vamos lá, Regina Gopato Será que vai ser um balada vá? O que você ganhou, hein? Eu vou usar Eu já sei que vou usar Quem vai abrir primeiro, eu? Você Ai, que linda O que é, Mi? Eu acho que é uma blusa frente única Como é que você sabe que linda Se eu não abri ainda, amiga? Eu acho que é É um conjunto? Eu não consegui entender Ah, é, tem duas peças Ah, é isso É uma calça e uma blusinha frente única, eu acho Gente, Ju Gente, lindo Não, Ju, você arrasou Chique, hein? Muito Esse daqui deve ser uma parte de cima, Michele É uma blusinha, amiga Uma coisa assim, quer ver? Frente única De amarrar Frente única? Eu sou entendida desse desenrolado Aqui, ó Tô falando pra você É aqui, ó Deixa eu te ajudar Aí amarra Vai Ah, joga o decotão É frente única Descontável Você acha que é frente única? Eu não acho não, acho que é assim, amiga Imagina a minha, Michele Puxa, gente Peraí, amiga Bota a mão vindo aqui, ó Ah Gente Aí ia dar uma amarrada, ó Não, e pode usar Michele, você arrasou muito Porque, ó, ele, inclusive, assim, ó Ele mudou o look Ó Isso, todo Ele conjuntinho, todo vermelho Beautiful Foi esse look, não? Você gostou? Eu achei Eu achei Eu achei Combinou Ó, pode usar tudo Ó, ficou lindo, amiga Arrasou muito Arrasou Ê, Ju, eu adorei a estampa Deixa eu tirar agora Então a vácuo foi pra você, Michele Ou para o nosso Paulo Matias Vai, Paulinho, revela o seu agora Ó, o meu é super criativo O que que é? A meia Ah Ah, vai combinar com os seus tênis Você tem uma coleção de tênis Eu gostei da criatividade Foi muito boa Qual a estampa? A estampa, eu confesso pra você que eu não entendi direito a estampa Vocês entenderam? Eu acho que aqui é um, aquele passarinho Me dei melhor que você, Paula Não te dei por nada não Mas eu dei melhor Aqui é um passarinho Agora esse laranja eu não entendi, não Não, mas acho que fica legal, né? Ó, coloca aí com o seu tênis Você quer que eu ponha? É com esse tênis aí que vai ficar bonito Ai, a caixa Gostei da caixa Adorei a caixa também Vai mostrando, seu Enquanto você vai calçar a sua meia Eu vou ver o meu Opa, opa Será que tá embalado a vácuo? Tá não, amiga Ai, gente, que tudo Já amei Conjuntinho também Sortinho Pá Arrasou Aquela que... Eu sou assim, tá, gente? Abrindo presente Eu mucou leite Ah, mas... Gente, vocês ganharam presentes bem melhores Não, faça isso com a nossa amiga Não, mas ela captou a personalidade das pessoas Ah, você tá brincando, né? Ô, Regina Popato Brincadeira comigo, né? Ela captou a personalidade das pessoas Eu acho que é o que eu posso falar Eu concordo com você, amiga Entendeu? Ela... É isso Caralho, gente Que é uma cowboy? Eu acho que é Assim Algo assim Você vai no rodeio, Michele? Que isso? Que isso, gente Desfila, amigo Você fecha Que bonitinho Ai, que bonitinho Ficou, né? Ficou bonitinho Bem gostei Você gostou? Vai ficar ótimo com esse... Ju, a gente adorou, Ju Eu adorei, Ju Eu também, Ju Eu adorei É que tem gente que é difícil agradar mesmo, né? É cor sintética Eu vejo se fosse você receber na meia Deixa que... Tudo que vai, volta, viu? E o programa não acabou, né? Falta uma hora e meia, né, gente? Ô, Matias Enquanto você vai tirando aí Seu par de tênis Eu não vou tirar nada Vamos falar do pessoal... Ah, não, tá colocando, né? Pronto Com essa meia ficou lindo Ficou super, né? Não sei se são amigos Um arraso